Olha só, dos 15 cadernos temáticos do Jornal ND, no contexto do aniversário do nosso impresso, diante de tantas notícias negativas, de conflitos, conflitos às vezes rasteiros, que infelizmente, temos que informar, eu me deparei com um universo promissor, estimulando boas práticas e rompendo o ciclo das notícias negativas. Florianópolis hoje, com aval de especialistas, está na vanguarda quando se trata de inovação na área da saúde. Daqui, para vocês terem uma ideia, saem softwares para a gestão de clínicas e hospitais, como também para a telemedicina, um avanço que vai cada vez mais proliferar. Inclusive, na reportagem, o diretor da CATE, Valmoli Gerber Jr., declarou que visitou vários centros de inovação no Oriente Médio, Europa, Estados Unidos, e que Florianópolis não perde para nenhum deles. Claro que existem obstáculos para transpor, um deles é o de recursos, a fim de conter a fuga de cérebros. A mão de obra é altamente qualificada, mas é inegável que grandes inovações em saúde partem de onde? Daqui, de Santa Catarina. Isso orgulha todos nós. E isso também tem que ser considerado pelas autoridades, já que o maior arrecadador de ISS de Florianópolis é a tecnologia, que perde apenas num aspecto, e num aspecto considerado importante, que é e que deveria ter uma maior integração com a comunidade onde atua. Fica um pouco distanciado. É daqui que saem os valores, como expressou o presidente da Associação Catarinense de Medicina, Ademar José de Oliveira, ao destacar que temos um solo muito fértil para fortalecer e crescer. Isso foi revelado nessa reportagem dos cadernos do ND, onde não faltaram preocupações e alertas, mas com tempo hábil para a busca de soluções. Ficou claro que há um mundo aí fora, um mundo aí fora, um futuro maravilhoso, e que muitas vezes tem na política predadora que o Brasil lamentavelmente insiste em manter um dos seus piores obstáculos. Ou seja, o país, se não for atrapalhado por semideuses, anda completamente sozinho e repleto de conquistas. Basta que os governantes ajam como estimuladores e não obstáculos.